Se você tá vendo esse vídeo, é porque você quer fazer um projeto de curta, longa ou série. O que eu tenho aqui vai te ajudar a realizar os seus projetos de uma forma muito mais organizada e ágil. Olá, meu nome é Guto Aeraf, eu sou diretor, produtor e roteirista com mais de 20 anos de mercado no audiovisual. E agora eu tô aqui pra compartilhar com você um kit de planilhas que eu utilizo no dia a dia dos meus projetos aqui na Produtora, pra você organizar suas produções. São 37 modelos de documentos divididos em autorizações, contratos, financeiro e planilha de produção, que você vai poder editar e personalizar da forma que quiser. Tem modelo de autorização de uso de imagem, contratos de equipe, roteirista, atores, planilhas de custo com fórmulas pra te ajudar a calcular e executar os seus orçamentos. Além, é claro, das planilhas de produção, pra fazer análise técnica das cenas, o planejamento das suas gravações, a ordem do dia e muito mais. É só você clicar aqui embaixo, em alguns minutos, todos os 37 documentos já vão estar disponíveis pra você. Vai lá, clica aí.